É o GF de PL E aí GF de PL, tu é feiticeiro? Coloquei tuas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Tava tranquilo lá em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto posso te Palma amor, palma amor, palma dedu Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Palma amor, palma dedu Palma amor, palma dedu Palma amor, palma dedu Manchana rush, pult la água E aí DJF de PL, velho certiceiro Tomei com as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Tava tranquilo lá em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi preto posso te Calma amor Calma amor Calma amor Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor 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 E aí DJF de PL, velho certiceiro Tomei com as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Tapa, 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 t